A Elis tá perguntando aqui, Jonathan, qual que é o melhor horário pra pegar Curvina no Tietê? Tem um horáriozinho que é melhor? Olha, eu tô adorando essa pergunta, viu? Inclusive, essa pergunta mesmo da Elis, são perguntas que a gente poderia fazer mais de horas respondendo elas. De tanto questionamento que tem em cima delas, né? Ô Elis, a base de Curvina, todo quanto é horário que você imaginar, pode ser que pegue ela, Elis. Só que tem épocas, né? É onde entra a questão que eu falei que precisaria mais de horas pra responder. A pescaria da Curvina envolve muita coisa, envolve pressão barométrica, pressão da água, temperatura, envolve muita coisa, né? Ultimamente a gente tem pescado mais Curvina de manhã, né? Pegado aí mais até meio dia, mas a gente pega de tardezinha, eu já peguei Curvina de madrugada. Pra você ter uma ideia, Gustavo, eu já entrei com a Thaís de madrugada, a gente saiu duas horas da manhã. Não, é, né? Aquela vez que o Wagner, aquela Elis, saímos duas horas da manhã. Eu acho que era duas horas da manhã a gente saiu porque tava pegando Curvinau esse horário. E a gente amanheceu o dia pescando. Por quê? Porque o peixe tava comendo naquele horário. Então, quando você for pescar, você tem que se informar com as pessoas da região, porque as pessoas da região já vão te falar mais ou menos o horário que tão pegando. Pra você não perder. Se a pessoa não consegue ficar o dia todo, geralmente nós pescaria o dia todo. Por quê? Por causa disso. Se você não pega de manhã, você tem a probabilidade de pegar à tarde. Mas Curvina aí, respondendo a sua pergunta, pega a qualquer horário. Muito bem. Obrigado.